Bom, e agora chegou a melhor hora, a hora dos aniversariantes, e eu convido até aqui lá nas Minas Gerais, as aniversariantes do grupo Caravano Milhão de Amigos, Maria Oliveira Prado, cadê a Maria Oliveira Prado, Estela Marins, Marcial Maia, Estela Marins e a Cirlene Pereira, estou vendo ninguém chegar aqui, estou vendo chegar ninguém aqui, cadê as aniversariantes, jogou uma aqui, você é a, a Estela está aqui, falta a Cirlene e a Marli, cadê a Cirlene e a Marli, Cirlene Oliveira, não, Marli Oliveira e Cirlene Pereira, chega, eu quero convidar até aqui também o meu amigo Onofre, lá da Uberlândia, é, fiquei aqui aqui, fiquei aqui ó, aqui, é, aí, 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 eu convido também aí os amigos aí, os amigos da Marli, da Estela, da Cirlene e do Onofre, a família tem aqui a pista para encher esse negócio aqui, a gente vai ter uma festa por dia, né, vocês não vêm aqui, não é, vocês vêm aqui, não é, vocês vêm aqui, aí, tá chegando, os amigos de vocês estão chegando, e eu convido a todos os presentes para que juntos cantemos aí, caloroso, parabéns parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns Martins, Estela, Cirlene e Onofre, eu espero que o ano que vem vocês estejam aqui, mais uma vez nessa data, para que mais uma vez, tenhamos a honra de homenagear vocês, e que Deus abençoe a todos vocês, concedendo muitos anos de vida com saúde, paz, alegria, e tudo de melhor dessa vida, uma salva, mais uma salva de palmas aqui para os aniversários, parabéns, parabéns, que Deus abençoe a todos parabéns, abençoe a todos Obrigado.